E aí, meu povo, beleza? Eu sou o Nuno Barros e esse é o de Malicuia É, você... Ô, Beto, vai, cara... Poxa... Hum... Galera, já faz um mês que a gente está se programando Para o aniversário surpresa de Mary Ela não está sabendo de nada Toda vez que eu faço o aniversário dela É uma semana antes, uma semana depois Ou até um mês antes já cheguei a fazer o aniversário dela Então ela nem espera por isso O que acontece? A gente hoje vai estar fazendo o aniversário de Mary E eu já estou me preparando, beleza? Já mandei fazer o bolo Já estou fazendo as bolinhas ali, ó Nossa, ainda tem um monte de bola ainda Mas é isso aí, galera E hoje vocês vão acompanhar com a gente Eu vou dar um baita susto nela Vai ser top, galera Rilda, está me ouvindo? Tá bom Olha Agora sim E aí, como é que está as coisas aí? Como é que está o bolo? Vou cobrir agora Manda foto para mim, por favor Eu vou cobrir, está me ouvindo? Estou ouvindo Não, eu tenho que cobrir primeiro, homem Mas manda foto para... Eu tenho que cobrir primeiro, por quê? Para eu ver o andamento, como é que está Eu estou filmando Eu estou... Eu vou fazer uma filmagem para a Mary Entendeu? Manda foto Manda foto para mim? Tá Se não, tu filma aí, pô Olha aí, está no processo Eita Uma fase aqui Todo recheado Pronto, olha aí, está pronto Vê se ficou bom Galera, vocês não têm ideia do que eu vou fazer Eu vou pegar uma bolinha dessa aqui Vou encher de talco, alguma coisa Algum pó branco Eu estou fazendo as bolinhas aqui, do aniversário de Mary Estou enchendo tudinho E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma bola Colocar no meio lá do terraço E vou deixar ela sozinha lá Eu quero ver quem vai ter coragem de estourar ela Quem vai ser o curioso Que vai estourar essa bola Vai se sujar tudinho Eita, cachorro chato, viu? Calma, cachorro Aí eu quero ver quem vai estourar essa bola, beleza? Lembrando, vai estar na branca Vocês vão ver tudinho, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Galera, que a gente acabou de chegar Da casa da minha cunhada A gente trouxe o bolo Tá aqui, ó O bolo Cadê a tovela? Bota a tovela Tá aqui, mulher Ela tá fazendo 33 anos Mas a gente vai botar a vela com 37 Pra ver o que ela vai dizer Mas a outra vela tá lá dentro Docinho Na verdade tá bem simples, porque a gente não é Muito acostumado a fazer Festas de aniversário A gente não é muito acostumado, a gente prefere sair A gente prefere curtir só E junto e tal Mas aí esse ano é especial pra gente Então a gente decidiu Eu decidi, junto com Julia Fazer o aniversário de Mary E aí vai ser um baita susto que ela vai levar Ela não tá esperando Ela tá desconfiada Vamos ver, né? Como é que vai ser a reação dela Galera Aqui tá a bola que eu falei pra vocês Vamos ver quem vai ser o esperto Que vai então a história ela, beleza? Beleza? Música Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida Com quem será, com quem será, com quem será, com quem será, porque a Mary vai com a Mary O que? Ei, 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 você que tá errado? O que que tá errado? Essa idade aí tá errado Quem nasceu quando, menina? Ai, menina Oxi, 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 o que que tá errado aí? Comprar a cebola aqui? Ou já registra Comprar a cebola, foi? Comprar a cebola, foi? Meu Deus do céu Não sei não, viu? E aí, surpresa? E vocês já viram de todas, não falaram nada Surpresa Foi, né? Tá vindo mó de gente, pessoal da igreja É que na verdade eu já comprei o set Porque quando for o ano que vem É o teu, né? Já é o meu Já vai ser rosa, é? Se não tiver azul, o rosa não serve Que bem, sim, amor? Hum, agora tá gostosa Já tem o teu, hein? Comprar a cebola, se não tiver assim Na verdade E você vai? Você vai acabar a cebola Um Deus ao seu lado, um Deus ao seu lado Ouvir a vida ao se encerrar Um é pleno sorrir Êêêê! Noiva noiva! Mery, sopra a vela Qual é o desejo? Desejo tá aqui, meu filho Na cabeça, ó Ahí, não apagou não Êêêêê E aí, Mery, alguma coisa pra falar? Não, nada declarar Pra agora ou cale-se para sempre Nada declarar, só agradecer á todo mundo que veio Foi surpresa, ó Que foi surpresa? Porque a gente não sabia? Agora você vai entrar no YouTube, no outro você não entrou não. Menina mais feia, hein Teu, dá beijo pra tia, dá beijo pra tia, dá beijo pra tia, eita, que sol vergonha, a casa em Silvio. É galera, agora a festa acabou, e sobrou pra arrumar tudo, é isso aí, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza, e toda segunda-feira tem vídeo, e durante a semana a gente vai tentar encaixar algum vídeo aí pra vocês verem, vídeo extra, beleza, show. Transcrição e Legendas Pedro Negri